Boas novas, já deixa aquele like se ainda não for inscrito, se inscreva no canal, deixe seu comentário que vocês acharam do vídeo. Vocês lembram que dias atrás o Lula falou que não aguentava mais comer nos hotéis com restaurantes caríssimos? Vocês já foram em hotel duas estrelas? Já viu o tamanho da mesa no café da manhã? Aí você imagina os hotéis que custam 100 mil a diária, tá enjoado de comer nesses hotéis, né? E diz que tem lá três chefes para fazer as refeições no Alvorada, ele diz que tava com saudade de comer arrozinho com feijão, né? Rapaz, três chefes para fazer arroz com feijão, olha, algo de muito errado aí não está certo, né? O arrozinho, feijão e carne, será que o tempero deles são diferente? Ou são comidas que o pobre nunca viu na vida e provavelmente nunca verá, né? Existem essas possibilidades e eu aposto muito na segunda opção, né? Comidas que a gente nunca viu e provavelmente não veremos pelos valores.